Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui algumas coisas que tem na casa da Nenilce Que eu acho que toda casa de interior tem, né? É, toda casa de interior, quem mora no interior sabe essas coisas que tem nas suas casas, né? Gente, tem coisa aqui que eu nunca tinha visto, eu acabei de encontrar aqui Que a gente vai estar mostrando pra vocês Você não pode usar hoje em dia, mas antigamente seus pais podia usar, né? E o pessoal tem guardado como recordação, né? Guarda ali Aqui tem guardado porque não tem o ponto de jogar no lixo Deixa aqui guardado mesmo, pra lembrar quando era mais novo Então, gente, mas antes de começar, se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos Deixa o like, compartilha e comenta com a gente Então, gente, bora aqui pro primeiro O que é isso aqui, Denis? Muitas pessoas não vão conhecer o que é isso aqui não Aí, ó, o bichão aqui, ó Feito todo de couro Eu achava que era um tambor, mas tua mãe falou que é o quê? Isso aqui é um caneco, caneco de carregar Cuidado pra não encostar na blusa que ele solta Antigamente, ó, quando o pessoal não tinha água encanada, né? Tinha que buscar água nos poços Nos rios, né? Nos poços, não, era nos poços dos outros, as pessoas assim, ó Lerrava, botava no jumento, ó E trazia, ó, enchia cheio de água e trazia água pra beber, ó Tem até aqui, ó Aqui, ó, a pessoa enchia Ai, quer dizer que era daí que tirava água, era? É, daqui, ó, a pessoa enchia, ó Enchia daqui, ó Enchia aqui todinho d'água e trazia dois Daqui era dois, que tinha dois pochão desse aqui, eu me lembro Isso aqui era, é boa E é boa que ela é bem geladinha e conservada É como se fosse... Eu chamo de tambor, mas a mãe falou que isso aqui é caneco de carregar água É como se fosse um pote, né? É, aí a pessoa amarrava, ó, botava no corredor do jumento, ó Aí ficava pra eles aí trazia isso aqui Aí era no jumento? É, porque tinha um pochão desse aqui pesado nas cordas, ó Aí trazia, ó, tamborzão ainda Ó, gente, vocês já viram um tambor desse aqui, de carregar água? Tamborzão, ó Que no caso é um caneco de carregar água Gente, agora me fala uma coisa, isso aqui vocês já viram Eu vi, eu já vi uma vez isso aqui lá na voz Só que eu não tenho muita lembrança dele aceso Aí, Daniel, se explica como é que funciona Lamparina, ó, quem é do tempo da lamparina aí, ó Eu sou do tempo, eu nasci na época com isso aqui, ó Lamparina, a pessoa bota, tipo, óleo dentro E queima, queima na noite toda E faz uma fumaça toda lá, mas Isso aqui era bom demais Eu sou da época, eu nasci É, vela, mas antigamente era essa aqui, ó Tacava fogo aqui, pros passagens a noite toda acesa A mãe, quando eu tava aqui, né A mãe falou de que quando eu era pequena Ela falou, no tempo da lamparina De que quando eu ia pro hospital Eu ia com o nariz todo preto Só da fumaça da lamparina, ó Quem mora no Nordeste sabe o que é Lamparina aqui, a pessoa acende o fogo Aí, gente, vocês já viram uma lamparina? Tá aí um, olha Outra coisa aqui também, as cuia Vocês já viram cuia, gente, olha Cuia zona Essa aqui, ó Tem um Essa aqui é boa pra apaventar É feijão, a pessoa bota feijão e fica derramando assim pra apaventar E também tem umas, como é que chama? Aquelas outras que parecem cuia, mas não é cuia Sei lá Que outra aqui, ó, pessoal de antigamente, ó Acho que é cujuba, né? Essa cuia aqui, o pessoal Essa aqui é antiga Até da minha avó Que ela usava pra banhar as crianças As criancinhas, os filhinhos dela Os recém-nascidos Os recém-nascidos, botava dentro aqui Aí ficava com outra cuiazinha Ficava com outra cuiazinha Ficava molhando a cabeça da criança Ficava tomando Era como se fosse uma banheira Era uma banheira de antigamente Era como se fosse uma banheira de antigamente, ó Botava a criancinha dentro Ficava dando banho na criancinha dentro A minha mãe, acho que amanhã até tomou banho nessa cuia aqui Aí tá aqui, gente, guardada Vocês já tinham visto uma cuia dessa mãe? Eu acho que não Eu já tinha visto uma Só que pequena, mas grandona assim aqui Foi a primeira vez Eu acho que quando eu tiver um filho, eu não vou comprar nem um banheiro Rosé, sacou aqui pra dar um banho no menino É passando de geração em geração Aí bota o menino dentro e leva pro riocha Aí fica brincando de barquinho Quando vai ver o menino tá descendo na correnteza Corra atrás dele também Vai Então, gente, bora pro próximo É só, é a terceira As terceiras coisas que tem numa casa de interior De antigamente, do povo antigo É E que o Edenilson tem muitas Essas coisas que o Edenilson quer Era da avó dele Aí eles guardam até hoje E outra coisa que a maioria das casas de interior tem Toda casa tem, ó Só o cheirinho, a corzinha aqui, ó Gente, só de olhar por aqui Já dá pra acertar noção do que é, né, olha Pilão, pilão Acho que é um pilão É um pilão Isso aqui é de fazer corante Corante, a pessoa Corante, ó Bota o corante aqui e vai fazendo, ó Daqui que a pessoa só o corante, ó Que no caso, gente, é aquele tempero de colocar em comida, né? É É porque tem muitos lugares que tem nomes diferentes Mas no caso é aquele corante lá Tempero de colocar em comida Tempero de corante A pessoa fala o corante É, a gente chama de colorau Aqui mesmo nós tem um pé de corante Aí todo mundo nós tirou Tá aqui, ó Um cesto, ó Toda casa de interior tem um cesto pra pessoa botar Pra apanhar feijão É, gente, outra coisa que toda casa de interior tem é um cesto Eu nunca tinha visto de perto É, isso aqui, ó Pra apanhar feijão A pessoa apanhar feijão Aí só bota Tá bem pertinho de tu usar ele Tá pertinho, mas tá chegando a época de eu colher feijão Aí aqui a pessoa pega e bota também corante A pessoa bota o corante dele Aí abre o corante E joga aqui pra dentro Aí só pisando É com o farinho Aí, gente De boa Tu sabe como é que faz corante? Você senta aqui na cadeira E só vai assim Eu já tinha visto pilão assim Só que era de pedra E vocês, gente? Qual que vocês já viram? Madeira ou pedra? Aqui é de um tronco de um cajueiro, ó E aí foi feito e aberto ele, ó Aí o gato querendo bater também, aí Então, gente, é isso Olha a arrumação, olha Esse gato é folgado Ele quer bem dormir dentro do cesto Esse cesto aí é pra pegar feijão Olha aí, gente Folgado igual o dono É, mas a peixaninha Aí, aí, ó Caiu, pô Aí ele fica Agora ele ficou Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente finaliza aqui com o gato Aqui querendo dormir dentro do cesto E aqui, ó Se tiver que não tem corante Essas corantinhas fazem um corante pra nós Então, gente Espero que vocês gostem do Tenham gostado do vídeo, né? Coisas que só tem no interior Só tem no interior Casas do interior Assim, o pessoal antigo Quem mantém as casas antigas Toda casa antiga tem essas coisas Tudo que nós mostramos aqui pra vocês Então, gente Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E o gato gostou Beijos Tchau Acho que ele já adotou essa cama aí pra ele Já é dele Pronto Já tomou conta É, já tomou território Ô, gato refogado Olha Tchau